Música Ministro do Comércio e Indústria, Visita Mercado Malewana, o deharia progresso, reabilitação, ba facilidade de sira e a Mercado Refere. Ministro do Comércio e Indústria, Nino Pereira Hatete, visita ba Mercado Refere, atoharia direita progresso, reabilitação, ba facilidade de balão e a Mercado Laran, no fomos informação balão ba vendedor sira, ato usa a facilidade de hiracneho cuidado. Serviço balão, Nibemaka, a usi companhia, Nibemaka, responsabiliza ba projeto de reabilitação e a Mercado Malew, ba harisfating, canalização de robótipos, que com a ser ciloc, Nibemaka, sira halona, por volta 15%, que é progresso Nibemaka lá ultima, antes projeto de reabilitação implementamos e a coordenação, na parte aturidade munisípio, na parte presiden da aturidade, na parte ministério administração e sotação. Na parte aturidade de reabilitação, na parte aturidade munisípio, na parte aturidade munisípio, na parte aturidade, na parte ministerial administração, mas antes de fazer o serviço, nós vamos fazer o serviço de Rai Luang Balong para fazer o serviço de Rai Luang Balong. A CIDADE NO BRASIL uma coisa que o vendedor sirene com a barra de fatiga que analisam BMOs no estacionamento para transporte público e o mercado laranja. O mercado laranja, o mercado é saudável, e seguramente o mundo. Também o nosso trabalho é o trabalho de 5 horas da deção, e o trabalho é o trabalho de pessoas, e o trabalho de animais, e o trabalho de consensualização. Então, o mercado é o centro da economia que é a capital dele.